Olá meu povo, tudo bem? Eu sou o Nene Vili, líder de negócios de Natura e hoje eu vou falar de Lumina, produtos para cabelo, essa linha maravilhosa com tecnologia Proteia. E agora chegou, ó, dois super lançamentos do ciclo 7. Spray texturizador e spray de volume, pra completar aí a família que estava faltando, né? Antes disso, tá curtindo o meu canal, se inscreva, deixa o seu like. Se tiver dúvida, vai mandando, pode ter certeza que eu vou respondendo. Aproveitando, quero agradecer os elogios, os comentários, críticas, ideias, tudo que vocês estão mandando, eu estou estudando pra tentar trazer melhor, pra tentar melhorar e fazer muito mais por nós, ou melhor, pelo nosso canal, né? Então, bora lá. Estou aqui com a revista do ciclo 7, tá aqui. Ainda não começou aqui na minha região, mas logo, logo começa, tá? Página de Lumina, falando de lançamento. Olha só, vamos conhecer um pouquinho aqui do jeito que a Natura explica e muito bem. Já sabemos que a Natura traz produtos maravilhosos, lança produtos fantásticos, estudam bastante pra trazer pra nossa revista. Não é colocado do dia pra noite, né, gente? É um estudo demorado pra trazer pra gente. Então, hoje, eu vou falar de Lumina 2 super lançamento. Spray de volume e spray texturizador, tá? Vamos lá. Natura Lumina. Seu cabelo, sua verdade. Já amei a frase. Logo de cara, essa frase é muito impactante, né? Maravilhosa. Lumina entrega cabelos saudáveis e regenerados desde a primeira aplicação. Eu, como líder, comprei todos os lançamentos e fui para um salão de beleza do meu amigo aqui em São Paulo, capital. E foi um sucesso. Eu vou tentar colocar fotos no YouTube pra vocês verem. Ou se você quiser entrar no meu Instagram ou Facebook, é só pesquisar Neneville que vocês vão encontrar. E lá tem tudo que eu faço, tá? Mas eu levei os produtos. Na época eram secos e quimicamente danificados. Eu acho que eram só essas duas linhas logo de comer. Na verdade, acho que tinha mais. Acho que tinha outros, sim. E foi um sucesso. Olha, eu lavei muito cabelo, eu passei muito shampoo no povo, muito condicionador, muita máscara. A gente provou bastante coisa e foi um sucesso. Então, eu fiz totalmente diferente. Porque a Natura, quando lança, lança na revista, né? E produtos pra cabelo, nós temos que ir para o salão pra ver a aceitação do povo. O cheiro foi muito bem aceito. Foi maravilhoso. E meu amigo, que cedeu o salão de beleza, vendeu bastante Lúmina naquela época. Aproveitando que era uma... Ele aproveitou que era uma super promoção, né? Fazia parte de promoção imbatível. E ele fez vendas maravilhosas. E eu agradeço ele também por ter cedido o salão de beleza dele pra gente fazer aquela experiência, tá? Foi uma combinação entre eu e ele. Ou melhor, uma parceria. Lúmina entrega cabelos saudáveis e regenerados desde a primeira aplicação. Exclusiva Biotecnologia Proteia, tá? Nossa tecnologia exclusiva presente em todos os sistemas de Lúmina. O que é? Proteína vegana inspirada na natureza. O que entrega? Regeneração inteligente e cabelos duas vezes mais fortes. Olha que maravilha, tá? Resultados comprovados desde a primeira aplicação. Isso é muito importante. Eu gosto muito da Natura, porque a Natura fala muito a verdade, né? A Natura não fica enganando ninguém. Jeito Natura de fazer. Quer saber mais? É só entrar no natura.com.br. E lá você vai no menu cabelos e você vai entender muito mais sobre Lúmina, né? Vamos lá. Frasco 100% plástico verde. Olha que interessante. Produto 100% vegano, sem teste em animais e produtos com refil. Isso é muito importante, tá? Vamos ver o que tem mais aqui. Finalizadores, que são esses dois super lançamentos. Olha só. Alta performance para dar volume e textura aos fios, sem abrir mão de cuidado. Sem abrir mão do cuidado. Isso é muito importante. E o mais legal, todos os tipos de cabelos. Olha só, gente. Dois super lançamentos de ciclo 7, tá? Vamos falar primeiro de spray texturizador. Tá aqui, ó. Ele tem 150 ml. Efeito praia sem perder o movimento natural. Olha só. Se você mora na cidade e quer ter um efeito praia sem perder o natural, é só usar spray texturizador, tá? 59,90 por 39,90 com uma economia de 30%, certo? Eu vou tentar colocar uma foto aqui do antes e depois de uma modelo que a Natura colocou aqui com o spray texturizador. Eu tô afastando porque a foto tem que caber aqui, tá, meu povo? Então, é isso. O outro super lançamento é spray de volume. Este aqui, ó. Vamos lá. 150 ml também. Cabelos volumosos e protegidos desde a raiz, sem pesar. Né? Sem aquele peso no cabelo. Olha só que maravilha, né? Interessante também. O spray tem volume instantâneo com proteção térmica. Olha quem usa secador, tá? Potencialize com secador. Maravilhoso, né? De 59,90 por 39,90 com 30% de economia também. Bem, aqui no spray texturizador fala fios texturizados com efeito praia e proteção UV. Olha que interessante. Aqui também eu vou colocar uma foto do antes e depois da modelo com cabelo, usando aí o produto spray com volume, né? Spray de volume, tá? Que é o spray esse aqui, volume. Vamos dar uma olhadinha aqui em mais alguns produtos de lúmina. Tecnologia avançada para finalizar e ressaltar a beleza dos fios. Isso é no caso dos finalizadores, tá? Todos os tipos de cabelo importantíssimo. Além disso, nós temos protetor térmico, que também é nesta embalagem, tá? Porém, é um protetor térmico. 150 ml. Esse aqui não é, tá? Tô só usando como exemplo. Eu já pedi, já vendi. Meu estoque não fica um. Ele protege os fios contra o calor e acelera o tempo de secagem. Olha que maravilha. Ele custa R$ 59,40 fora de promoção. Quando vem na promoção, é um sucesso de venda também, tá? E aí também temos, gente, olha isso. O Essência, que é este aqui, ó. Olha isso. O daqui de casa, aonde está. É delicioso. Olha só. Perfuma os cabelos e proporciona brilho. Possui efeito antifreeze. Importantíssimo. Interessante, né? Vai na bolsa. Se acomoda muito bem na sua bolsa. Neutralizador de odor. Isso é muito importante, tá? Ele custa R$ 61,90. Este produto aqui, ó. Certo? E aí nós temos produtos para anticaspa, né? Shampoo reequilibrante anticaspa. Nós temos tônico de tratamento intensivo anticaspa. Produtos para cabelos oleosos, shampoo e condicionador, que é um sucesso de venda. Para lisos, nós temos shampoo e condicionador, ou melhor, shampoo purificante, condicionador, protetor e spray de pentear antipoluição. Olha isso, gente. Cabelos loiros e grisalhos, nós temos ação anti-amarelamento e restauração da cor. Shampoo matizador, ampola de restauração desamareladora. Ui, que nome cumprido. Living matizador, multi-benefícios, tá? Temos também limpeza profunda, anti-resíduos, gente. Shampoo detox. Esse eu uso no meu banheiro. Por quê? Vira e mexe. Eu... Olha, meu cabelo é curto. Eu sempre gosto de cabelo curtinho, assim mesmo. Às vezes tiro tudo. E aí fica tipo umas caspinhas. Eu não sei se é de shampoo, de condicionador, de sabonete. Bem, eu não uso condicionador, né? Mas aí eu uso esse shampoo detox de limpeza profunda. Eu creio que dá uma bela de uma limpada em mim, tá? Por isso que uso. Temos também para cabelos secos, shampoo nutritivo, condicionador, polinutrição, máscara reparadora, ampola de restauração instantânea, olha quanta coisa, creme de pentear, selador de cutículas, óleo reparador, isso tudo para cabelos secos. Aí temos quimicamente danificados, shampoo e condicionador, sero regenerador, progressivo, máscara regeneradora, tratamento pró-reconstrutor, sucesso de venda, crespos, nutrição, força e definição. Temos shampoo suave, condicionador intensivo, creme de pentear e fitagem, máscara fortificante, gel ativador, hidra brilho, meu Deus, quanta coisa, né? Cabelos cacheados, temos também, ó. Shampoo hidratante, condicionador modelador, creme de pentear brilho intenso, máscara nutritiva, cabelos cacheados e crespos, né? Tem cabelos cacheados e tem cabelos cacheados e crespos. Óleo pré-lavagem, condicionador lavante, spray umidificador reativador. Gente, quanta coisa, né? E aí termina os produtos de lúmina. Mas hoje foi o dia de falar de spray texturizador, este aqui. Spray de volume, este aqui. E trazendo aí junto de carona o Essência, cheirosíssimo, maravilhoso, ó. Hum, muito bom. Dá um frescor na cabeça, gente. Tá? Natura Lúmina, seu cabelo, sua verdade. Lúmina entrega cabelos saudáveis e regenerados desde a primeira aplicação com tecnologia Proteia. Nossa tecnologia exclusiva presente em todos os sistemas de Lúmina. Lembrando que frasco 100% plástico verde, produto 100% vegano, sem teste em animais e produto com refil. Muito bom. É uma linha de muito sucesso e eu tenho certeza que esses dois aí, ó, que chegou pra completar a família de Lúmina, vai vender muito. Um grande beijo e até o próximo vídeo.